e então finalmente chegamos aqui a reta final do da arte final da catrina é agora faltam poucos detalhes para poder terminar né então agora é hora de depois de ter feito a sombra projetada das esferas do texto fazer a sombra projetada do crucifixo essa sombra projetada eu achei melhor fazer ela em é com traços retos né como se fosse uma achura de maneira bem suave para depois que eu fazer todas essas achuras vim fazer passar o esfuminho em cima no sentido oposto para dar aquela suavizada é o uso desse esfuminho agora nesse detalhe aqui ele é você tem que usar com bastante cuidado porque o detalhe é muito pequeno então se você passar muito esfuminho você pode acabar borrando e aí pode dar um pouquinho de trabalho então para não borrar eu passei só mesmo assim por alto na sombra projetada do das esferas eu passei só naquela pontinha mesmo né para depois para dar aquele efeito de quanto mais distante a sombra projetada vai ficando né mas isso uma assada vai fazer vai ficando também e fazer a sombra projetada das outras esferas que depois que eu fiz o do crucifixo aí eu vi que ainda faltava sombra projetado daquelas esferas mais de cima então fazendo o mesmo processo é traços é retos como se fossem achura né de maneira uniforme e bem suave e depois vindo passando de leve o esfuminho para não ficar com cara de achura mesmo fazendo agora depois de passar o esfuminho na sombra projetada eu aproveitei a sujeira do esfuminho para fazer a sombra própria das esferas note aí que essa é outra coisa que vai dar bastante trabalho porque as esferas são pequenas né eu deu para eu fazer um capricho um pouquinho a mais mais naquela peça central do texto que normalmente onde ficaria o símbolo do sagrado coração ou de maria ou alguma coisa assim depois de passar a esfumir então eu volto no no crucifixo e do aquele retoque né reforçando algumas sombras com um pouco de degradê porque eu tinha feito a sombra projetada mas ficou fazer ficou faltando fazer a sombra própria do do crucifixo propriamente dito então eu fiz aqui da da do crucifixo e depois da do entalhe de jesus cristo onde eu fiz um pouquinho da sombra própria do corpo dele e um pouquinho da sombra projetada do corpo dele sobre a cruz terminando eu já pulo pro pro bracelete da moça e faça ali um sombreado bem discreto na base e depois que eu fiz esse sombreado eu dei uma olhadinha para ver o que que faltava ali de dar um retoque zinho então eu dei uma reforçada ali no sombreado da mão da moça que é algo muito importante sempre que você tiver fazendo desenho para dar uma olhada vi que que você poderia dar uma ajeitada ali reforçar uma sombra ou então passar uma borracha para ressaltar algum brilho e etc beleza e a moça que tinha encomendado esse desenho era do signo de aquário então ao invés de desenhar um símbolo religioso naquela pecinha central do texto eu coloquei ali o símbolo de aquário nele que para quem olhasse ia ficar na dúvida se aquele símbolo era uma representação da coroa de cristo ou do símbolo de aquário essa essa dubiedade assim eu acho que fica muito legal não acho para tatu e é claro né não só as esferas e o crucifixo teria que ter uma sombra projetada mas o cordão que liga as esferas também tem que ter uma sombra projetada e assim é bem tranquilo de fazer um traço bem suavezinho já resolve e terminando fazer a sombra projetada desse cordão fazer a sombra projetada dos dedos né por sobre o cabelo e seja é um detalhe já mais de acabamento mesmo e é um pouquinho complicadinho porque é você tem que tomar bastante cuidado com essa área aí para não fazer um risco no lugar que não deveria ok então já faça essa sombra essa sombra projetada e já ressaltando o contraste né dos elementos do cigarro do dedo né e terminando isso aí vou passar para o último elemento que tava faltando do desenho que era o batom na boca da moça para esse batom aí eu praticamente não usei esfumir eu fiz mais no lápis mesmo fazendo ali movimentos curvos para poder simular aquela textura dos lábios que os lábios ele tem uma texturinha toda rachadinha né então linhas curvas no nesse sentido já dá esse efeito legal depois de preencher né você é daquela reforçada no contorno e depois que eu fiz o sombreado aí fazer o resto da pintura da catrina que ela tem por um pouco sobre os lábios umas pinturas assim para emular a divisória dos dentes da da caveira né e terminando de um lado da boca eu fiz o outro e depois a parte de baixo essa daí eu é como não tem muita luz ali em cima é só sombra mesmo então só de fazer um preenchimento meio que uniforme já é suficiente e depois fazendo aí agora mais alguns retoques olhando o desenho ver o que que tá nítido o que que não tá porque às vezes se você trabalhar muito só com tonalidade de cinza às vezes o desenho não fica muito nítido e aí você reforça ali jogando alguns contornos ou então fazendo mais alguns sombreados igual essa sombra projetada da mão por exemplo que de que eu não tinha a princípio pensado em fazer mas depois eu falei pensei né não vou fazer que sei dá um contrastezinho uma nitidezinha maior né então eu acho que eu achei que ficaria legal e basicamente é isso daí é o desenho deu bastante trabalho mas foi um desenho bem divertido de se fazer e o resultado né merece aquela assinatura e tá aí o trabalho agora está concluído eu espero que tenham gostado e espero que isso te ajude bastante no seu desenvolvimento beleza